E para quem está na expectativa para saber se vai chover ou vai fazer sol no carnaval, nós conversamos com o meteorologista do Incaper para tirar essa dúvida. Confira. O céu amanheceu nublado e o clima abafado em Guarapari na manhã desta quinta-feira. Segundo o meteorologista do Incaper, esta mudança de clima foi provocada pelo sistema de alta pressão que está em alto mar. O sistema de alta pressão que está situado lá em alto mar, os ventos acabam circundando a região costeira, trazendo essa umidade do mar e provocando essa formação de nuvens que nós temos aqui no litoral. Com isso, o tempo que já estava quente nos últimos dias, ele permanece com essa característica de tempo mais quente e agora com a cobertura de nuvens deixa essa sensação de abafamento. Apesar do clima abafado, Ivaniel afirma que a onda de calor que está fazendo as temperaturas atingirem 5 graus acima da média no sul do país, não vai atingir o Espírito Santo nos próximos dias. Pelos próximos dias, nós não teremos essa característica. O tempo deve continuar com temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todo o estado, inclusive na região mais alta do estado, na região serrana. E na região de praia, região de litoral, as temperaturas devem ficar ali na casa dos 33, 32 graus de máximo. E quem quer curtir o carnaval, é bom trazer uma capa de chuva ou uma sombrinha aqui para a avenida, porque de acordo com o Incapé, a previsão é de chuva em alguns momentos dos primeiros dias de folia. Chuva sábado, no período da tarde, já começamos a ver essa organização de nuvens hoje. Então, a partir de amanhã, isso deve seguir com uma tendência de chuva em alguns momentos. Sábado e domingo, praticamente, com possibilidade de chuva aí na região de Guarapari. Na segunda-feira, uma chance de chuva devido ao avanço dessa umidade ao longo do dia. Deve ter alguma pancada de chuva no começo, no período da tarde, no comecinho e no finalzinho da tarde. Mas os turistas não precisam se preocupar, porque na próxima terça-feira, o clima vai melhorar. E vai dar para pegar uma praia na cidade de saúde. Quem participa dos blocos de rua, terça-feira, deve ser um bom dia para aproveitar. Lembrando que, mesmo com chuva, o tempo vai continuar quente, vai continuar abafado. A temperatura não deve subir muito, mas a sensação de abafamento vai deixar a população com certo desconforto, mesmo quem está aí no litoral, porque o vento não deve soprar com muita intensidade. E vale lembrar, Alda Sul Leões, que faça chuva ou faça sol, é importante tomar bastante água nos desfiles das escolas e blocos, nas praias e no dia a dia. A orientação que a gente sempre dá é de hidratação para a população de uma maneira em geral, mas para quem está na condição de carnaval, pulando um bloquinho de carnaval, aproveitando o feriado, a tensão é redobrada devido ao calor, abafamento, a desidatação pode ser prejudicial.